Aí, tirando agora a foto com o caçador lá, olha lá, que bacana. Vai merecer presente também, hein? Merece presente também. Dá o presentinho pra ele. Olha lá, ó, revistinha, revistinha. Faz a pose, faz a pose. Faz a pose aí. Olha lá. Isso, muito bem. Pode ir também, pode ir lá, pode ir lá. Vai ganhar um presentinho. Gostou? Gostou de tirar foto com ele? E a revistinha, gostou também? Gostou, né? Eu vi que você gostou mesmo, olha lá. Pode tirar foto, à vontade. Tira. Vem, Maru. Vem, Maru. Deixa eu dar uma velha. Se tem um verbo. Se ficar no serviço, a sua família é só mexer. Ó. Ó. Ó.